1ª Tessalonicense 5,18 Em tudo vai graças Porque quando a gente começa a entender e a viver isto A nossa vida é transformada Quando a gente começa a entender o amor do Pai Quando a gente começa a entender a dimensão da sua paternidade E quando a nossa vida vai ganhando essa dimensão A nossa vida vai ganhando um outro sabor Ouse sonhar, ouse ser grato Porque Deus vai realizar os sonhos do teu coração Antes dele realizar, já manifeste sua gratidão Sabe, guarde isso no teu coração Esse futuro bem próximo está esperando o sonho de Deus Eu quero dizer pra você que a graça não falhou A graça, o amor de Deus não falhou Hoje você pode olhar pra você E a despeito de tudo aquilo que você viveu E ver aquilo que a graça te tornou De modo essa pregação não é uma pregação pra você Pra você largar a mão de tudo, não É uma pregação pra você entender Que não é pra vencer o vento Mas é pra você aprender a fazer o uso do vento contrário Através da gratidão É acordar de manhã, amanhã E olhar o vento e falar Pra que lado ele está soprando É o lado pra qual eu vou As situações externas não mudaram Mas eu me sinto em paz Ainda que as circunstâncias da sua volta Porra, são parecer diversas É possível você ter paz pra enfrentar todas elas Você ser grato em meio a dias difíceis Você perceber o cuidado e o amor de Deus com você Dezembro chegou 2022 está acabando Mas ainda temos um mês pela frente E se liga aí Que a agenda do sonho de Deus está começando agora E antes de falar da palavra do ano Nós já sabemos que o mês de dezembro Estamos comprometidos a aplicar Tudo o que aprendemos em 2022 E nesta quinta-feira teremos Painel Umbridade Você, homem da casa, está convidado E chame também o amigo para participar Deste grande evento E no painel Umbridade Teremos a presença do apóstolo Eli Sierra, apóstolo Cristiano Miranda E do pastor Clésio Pena Do ministério Homens com Honra Esperamos por vocês Homens, todos vocês Nesta quinta, às 19h30 E logo na sequência, sexta e sábado Grito de uma geração profética Vamos profetizar sobre o ano de 2023 Então vamos reforçar A agenda do sonho começa assim Segunda-feira, altar familiar Terça-feira, formatura da escola de profetas Todos estão convidados Venha e participe Quarta-feira, células de jovens Quinta-feira, painel Umbridade E na sequência, sexta e sábado Grito de uma geração profética E como você viu, na terça-feira Temos formatura da escola de profetas Venha, participe É o momento de nós celebrarmos com nossos irmãos Esta grande conquista E como você já sabe A palavra para o ano de 2023 é Da-da-da-da Cleared na take-off Dezembro será o mês espetacular Fecharemos o ano de 2022 com chaves de ouro Nos vemos por aqui Participe, venha conosco Sonho de Deus Para quem quer mais de Cristo Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro Eu vou te dar um ano de 2022 com chaves de ouro